Meu nome é Rebeca Almeida, sou atual rainha Os Independentes 2024. Eu sou de Pitangueiras, interior de São Paulo. Eu vim em 2021 pra cá pra estudar odontologia, onde eu resido em Barretos há 4 anos. Então, você mudou toda a sua vida pra Barretos, mas quando você veio pra cá não tinha nenhuma ligação com o rodeio? Não, não, não. Foi aqui que eu comecei a ver como que era a grandiosidade do rodeio, do maior na América Latina. Passar 11 dias consecutivos vivendo o rodeio e foi onde eu tive a vontade e o prazer de estar participando do concurso. E quem te apresentou assim a festa do PEM? Foi a minha melhor amiga, Maria Eduarda, ela me apresentou e a gente começou a vir desde 2016. Eu residia em Pitangueiras ainda e vinha pra cá, passava, sempre vivia os 11 dias de festa, mas foi ela em 2016. E aí me conta como surgiu a ideia de falar assim, ah, vou ser a rainha dos Independentes. Bom, eu recebi uma proposta de uma coreógrafa e ela começou a despertar esse sonho dentro de mim. E oportunidades, né, abre muitas portas. Foi muito bom pra mim, visibilidade muito grande. E aí, pra gente entender, é como se fosse um concurso, né? Você participou com outras pessoas, foi isso? Foi, foram 10 meninas que eu participei. Teve seletivas, pré-seletivas, teve muito mais meninas, mas no dia do concurso foram 10 candidatos. E Rebeca, pra quem tá vendo assim você, fica perguntando assim, que tipo de situação eles colocam vocês pra poder disputar esse posto? Vocês tem que fazer montaria, vocês tem que desfilar, como é que é? É, bom, você faz, são requisitos, né? Você tem que ter desenvoltura, passarela, oratória e beleza. Esses são os requisitos pra você ganhar o concurso. Então, na hora, os jurados têm coreógrafos, têm jornalistas, é onde você é votado por conta disso. E o que a Rebeca trouxe de especial que você fala assim, ganhei esse posto porque eu fiz isso? Bom, é como eu nunca tinha desfilado, era uma insegurança muito grande minha, eu foquei no que eu mais gostava, oratória. E fiz um diferencial em Libras. Festa do Pirão de Valência. E falei uma frase em inglês por ser um concurso internacional. Entendi. E aí me conta como é ser rainha? O que mudou na sua vida desde que você foi eleita? Bom, ser rainha é fazer todas as pessoas se sintam representadas por mim. E muitas meninas que amam esse meio do rodeio, tem concursos em várias cidades, elas querem se sentir representadas por mim, elas pedem dicas, conselhos, isso é muito legal. Entendi. E aí quem participa ganha o concurso, se torna rainha, tem algum tipo de premiação? Bom, eu ganhei 3 mil reais, a princesa 2 mil, mas eu falo que nem é questão de premiação, é questão de abrir muitas portas mesmo, de você viver realmente dentro do meio dos independentes. A gente vive no mundo deles, então é muito bom. Conta um pouquinho assim, o que é os independentes, para quem nunca viu aqui? Bom, os independentes eram um grupo de, tinha que ser jovens, homens, solteiros, e serem independentes financeiramente. Eles criaram esse grupo, amavam o rodeio e começaram a construir o Parque do Peão de Barretos, e hoje é eles que comandam tudo isso aqui. Pessoal, eu quero deixar para vocês um recado, vivam o rodeio. O rodeio, ele não é só shows e montarias. O Parque do Peão de Barretos não tem nenhum lugar no mundo que seja igual aqui. Ele é o maior da América Latina. Então aproveitem cada momento, aqui é a terra das emoções, vocês vão se divertir muito. Uau